Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que a gente utiliza. Então bora lá, meus amigos. Eu gostaria de compartilhar algo aqui com vocês. O que vai acontecer se o governo, a Receita Federal, a polícia, o Estado, o que quer que seja? Simplesmente falar assim, ó, eu quero pegar os bitcoins aí desse jovem gafanhoto investidor, né? Olha só, ele não declarou, ele não fez tudo, a gente vai pegar as criptomoedas dele, tá? Então como funciona? Primeiro ponto, né? Você comprou criptomoeda e você deixou na corretora. Você tá lascado. Isso por quê? Por quê? As corretoras brasileiras, elas repassam todo tipo de movimentação para a Receita Federal. Isso não são elas que querem, é a Receita que pede. Se a corretora porventura se recusar a passar informações erradas e tudo mais, simplesmente a empresa pode fechar, tá? Pode receber multa, fechar e tudo mais. E então, assim, quando você tá lutando contra o Estado, ou sei lá, ou você tá fugindo do Estado de alguma maneira, e você quer fazer isso com criptomoedas e tal, você é pessoa física, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você tem funcionário e tudo mais, você tem bens no seu nome, aí a história já muda, né? É mole você chegar e falar, eu vou lutar contra a opressão estatal, ou eu vou fugir do Estado, quero viver minha vida em paz, e você tem funcionário, tem conta pra pagar, tem bens no seu nome, é outro tipo de conversa. Bom, então você deixou o dinheiro dentro de corretora, o Estado já tá sabendo, e também, enfim, a corretora pode falir, pode quebrar, pode roubar seu dinheiro, e não existe nada que vai te garantir quanto a isso. Agora, quando você deixa seu dinheiro dentro de uma carteira de criptomoedas, necessariamente você não tem como ser hackeado, tá? Então existem algumas alternativas quanto a carteiras de criptomoedas, tá? A primeira alternativa que eu vou citar aqui pra vocês, é uma carteira que não é tão segura, mas, ainda assim, é melhor do que deixar em corretora, tá? É a MetaMask, tá? A MetaMask não é uma carteira totalmente segura, por quê? Porque quando você vai criar uma carteira, quando você vai utilizar a MetaMask, basicamente, eu tenho aqui uma carteira MetaMask já instalada, na verdade eu não preciso fazer download de novo, mas quando você vai utilizar uma carteira MetaMask, tem até um tutorial lá no canal Marcos Eduardo, mas ela vai aparecer as palavras de segurança na sua tela, tá? Ó, você colocando aqui, ó, como usar a MetaMask. Vai aparecer na tela um conjunto de palavras de segurança pra você anotar. E o que que acontece? Se nessa hora, seu computador tiver vírus, tiver algum arquivo malicioso, querendo pegar suas informações e tudo mais, se a pessoa tem acesso a esse conjunto de palavras, ela pode recuperar sua carteira. Então, isso daí aparecendo na tela, justamente, faz com que alguém copiando essas informações, possa resgatar sua carteira. Então, eu com essas palavras aqui, que a MetaMask apresenta, eu posso vir aqui na MetaMask e falar assim que eu quero resetar a carteira, né? Na hora que eu for instalar aqui, eu posso desinstalar, instalar, e coloco que eu vou restaurar uma carteira. Então, ou então, posso usar outra aplicação, enfim, e eu vou ter acesso aos fundos, tá? Então, esse é o problema de você usar uma carteira como, por exemplo, a MetaMask. A outra alternativa é a gente usar uma... Deixa eu entrar aqui na CryptoBR, tá? A outra alternativa de carteira que nós temos, são essas aqui, que é o tipo de carteira Hard Wallet, tá? Então, tem essa daqui, a Secrex, que eu nunca usei, não sei como funciona. Tem essa daqui, a Ledger, tá? Essa é a Nano X, tá? A que eu usei é a Ledger Nano S, tá? Ela é um pouco diferente, não vai ter Bluetooth. E outra que é bem interessante, que eu uso também, é essa Trezor T, tá? Essas aqui, qual que é a grande diferença? As palavras de acesso, elas vão aparecer na sua própria telinha, tá? Vai aparecer aqui na tela da Trezor. Então, é uma segurança extra que você tem. Ou então vai aparecer na tela da Ledger, ou na tela da carteira física que você estiver utilizando. Então, como que alguém vai gravar a tela da sua carteira física? Então, você vai, anota num papel, ou a própria CryptoBR tem uma solução chamada CryptoSteel, ó. Que é essa telinha aqui. Eu já fiz vídeo dela aqui no canal, colocando fogo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Canal Dinheiro CriptoSteel. Canal Dinheiro Fogo. Não vou achar. É, não vou achar, mas tudo bem. Então, eu coloquei fogo em uma carteira CryptoSteel. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. Aqui, jovens, coloquei fogo na minha carteira de Bitcoin, tá? Então, a ideia, a ideia de você utilizar uma... Uma CryptoSteel como essa, que você pode, inclusive, com a própria caneta Bic, é que se sua casa pegar fogo, se der algum tipo de problema, a sua carteira, ela não é destruída, tá? Então, ó, como você pode ver aqui, eu peguei o exemplo da Trezor, da Ledger e tudo mais, e dá pra anotar as informações com a própria caneta, nessa chapa de metal aqui, ó. Você faz um pouquinho de força, tá? E dá pra anotar tranquilo. Então, você anota suas palavras de recuperação de carteira justamente nessa plaquinha aqui, porque se você põe um papel, ele pode molhar, pode estragar, pode a tinta sair, enfim. E isso daqui resiste a qualquer tipo de coisa. Ela vem num case de acrílico, eu pensei até que era plástico, que se você põe fogo, o case, ele não derrete, ele vira uma espécie de cinza, enfim, é legal pra caramba, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Ó, mostrando que é a mesma carteira. E até se sua casa pegar fogo, cara, ó, o case, ele derreteu todinho, ó. O case derreteu, ele virou uma espécie de papel. E essa carteira aqui, depois eu ainda jogo água, ela tem um choque térmico, enfim. Aí, ó, ela tá entorta, mas ainda assim, dá pra ver o conjunto de informações que eu anotei aqui nela. Então, como você pode ver, né, esse é o conjunto de possibilidades mais segura de você guardar suas criptomoedas. É, trabalhar em conjunto com uma hard wallet, tá? Uma hard wallet, como por exemplo a Trezor, e anotar suas palavras de segurança em um papel, em um lugar extremamente seguro, ou ainda em uma criptoestil. Tem até uma outra marca que vende um tipo de carteira parecido, de metal, assim, enfim. Mas eu não conheço a procedência, não sei como funciona. Talvez seja bom, tá? Não tô falando que é algo ruim. E o que que acontece? A partir do momento que seu dinheiro tá em corretora, e o Estado, ele vai lá e fala assim, ó, passa o dinheiro aqui pra gente, a corretora pode olhar e falar, não, beleza, eu vou passar. Mesmo até corretora internacional faz esse tipo de coisa. Eu vou mostrar aqui pra vocês um caso, olha só que interessante. O FBI encontra 154 milhões de funcionários que roubou o Sony e converteu em Bitcoin. O cara converteu em Bitcoin essa parada aqui, converteu em Bitcoin, e deixou em corretora. Ele deixou dentro da corretora. Daí, rolaram os trâmites burocráticos lá, a corretora travou o dinheiro do cara e já era, tá ligado? Tudo bem, aqui é uma ação ilícita. O cara, ele realmente é um bandido, né? Legal que o dinheiro seja recuperado, fico muito feliz e tudo mais. Só que existem várias situações em que o Estado, ele vai querer o seu dinheiro, tá? Então, a gente não sabe como que é a legislação no dia de amanhã. Ah, Marcos, mas você divulga aí a Binance, né? Poxa vida! Então, você tá divulgando uma corretora ao mesmo tempo que fala pra usar carteira. Então, como que funciona? Se você tem uma justificativa pra colocar o dinheiro dentro da corretora e deixar ele lá, né? A gente consegue entender isso. Por exemplo, você vai fazer trade. Não tem como você fazer trade tendo um volume considerável e preços competitivos dentro de uma análise bem estruturada dentro das corretoras descentralizadas. Você até consegue, só que não é tão eficaz assim, né? Você consegue fazer trade, mas não é lá essas coisas. Agora, quando você tá com o dinheiro dentro da Binance, por exemplo, e você faz parte de algum grupo de sinais ou você mesmo faz a análise, é outra história. Você consegue ter volume, você consegue ter consistência, análise gráfica, sempre mais assertiva. Então, existe um sentido pelo qual se justifica você deixar o dinheiro dentro da corretora. E outra coisa, você nunca vai operar com toda a sua banca. Se você tem mil dólares, você não vai fazer ordens de mil dólares. Você não vai fazer ordens de quinhentos dólares. Você vai fazer ordens aí de um, cinco, dez porcento no máximo do seu capital. Essa é a ideia, tá? Então, se você tem mil dólares em criptomoedas, quinhentos você deixa lá na carteira e os outros quinhentos você deixa dentro da corretora, por exemplo. Ah, mas a corretora tá com um projeto de stake e tudo mais. Então, deixa a parte lá. Agora, você nunca vai deixar tudo dentro de um lugar só. E eu ainda digo mais, nunca deixe todas as suas criptomoedas em uma só carteira, em uma só alternativa. Você pode diversificar. Deixa uma merrequinha lá na MetaMask que você vai utilizar pra fazer negociação nas corretoras descentralizadas. Olha só que legal. Dentro da... Você tem na MetaMask, você pode, por exemplo, entrar aqui na PancakeSwap, e aqui dentro você vem e você pode fazer negociação diretamente de dentro da sua MetaMask. Você não precisa transferir o dinheiro pra corretora, pra dentro da corretora você fazer a operação. Não, eu quero trocar. Eu tenho um BNB aqui. Se eu quiser trocar pra essa moeda, eu troco. Se eu quiser vir aqui e trocar por BUSD, também trocam. Então, assim, tem todas as possibilidades aqui. Tem análise do gráfico dentro do Trade Envio e tudo. Claro, tem uns gaps, enfim. Uma corretora descentralizada. A análise gráfica não vai ser tão eficaz. Mas, no fim das contas, dá pra gente trabalhar aqui também. Então, e daí a sua grana ela fica dentro da MetaMask. O seu dinheiro, você não precisa transferir pra cá e tudo mais. Só que qual o problema da MetaMask? Justamente o acesso que vai aparecer o conjunto de palavras na sua tela. Claro que ainda tem como você linkar uma hard wallet à MetaMask pra fazer esse acesso através de um dispositivo físico e daí ela vai, obviamente, ficar mais segura. Outra vantagem em relação ao dispositivo físico. Você tem que confirmar que você está fazendo o envio do dinheiro. Então, você quer receber? Você confirma o código da carteira que apareceu aqui na tela e isso daqui é super intuitivo. Você vai plugar, você vai acessar o site da Trezor e eles vão te passar o passo a passo como que é. É só você confirmar, anota as palavras de segurança que vão aparecer na tela e não na tela do seu computador. É realmente bem simples de utilizar e você estará extremamente seguro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. espero que o material tenha sido útil e até mais.